Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, saúdo a você, hoje sexta-feira, a misericórdia divina, na sanda e chagas dolorosas e gloriosas do Senhor, de onde nos vem a misericórdia de Deus e hoje, dia de São Sebastião, é São Sebastião que estamos fazendo a novena, hoje é o quinto dia, mas hoje é o dia de São Sebastião, quero saudar a todas as capelas, igrejas, matrizes, todas as cidades, inclusive, se não me falha a memória, hoje é aniversário do Rio de Janeiro, não é? Hoje, saúdo o Rio de Janeiro que tem São Sebastião por grande padroeiro, queridos filhos e filhas, e a todos, São Sebastião, rogai por nós, minha saudação a todos que tem São Sebastião como padroeiro de Capela, de Ossese, Cidade, São Sebastião, rogai por nós. Queridos filhos, amado povo de Deus, quinto dia da novena, dia de São Sebastião, saúdo você que me acompanha pela Rede Evangelizar de Comunicação, Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9 e nossas rádios irmãs. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação, Parabólica Digital, em todo o Brasil, e vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor. Subiste a montanha, escolheste doze apóstolos, os escolheste para que ficassem contigo, para que aprendessem, para que compreendessem, para que experimentassem, assim Senhor, da mesma forma, haja comigo e com todo cristão, que o sigamos, que o experimentemos. Tenho certeza, Senhor, que se repete o mesmo fato, onde moras, venha, veja, Senhor, eu quero fazer parte do teu discipulado. E quero, Senhor, se for de tua vontade, que me envie em missão, eu me coloco a seu dispor. Senhor, estamos começando o mês de janeiro, e em oração eu queria fazer um apelo. Se hoje o Evangelho assim nos propõe, e Jesus, preste atenção, Jesus chamou os doze para que convivesse com Ele, o texto é claro, e para enviá-los. Deus, você vai dizer, mas isso é para o Senhor, Padre. Não, em oração eu vou te fazer uma pergunta, e você vai rezar em Deus, escuta. Estamos começando esse ano. O que Deus está pedindo para você? Não importa o ano passado, não importa se você nunca foi de uma pastoral, não importa se você nunca participou, o que você pode oferecer do teu melhor para Deus? Me vem essa reflexão agora. Porque eu olho para o Evangelho hoje e vejo Jesus chamando. Não pense que Jesus não daria conta, não é? Não se trata disso. Ele nos deu um exemplo de colegiado. Um exemplo de líder. Um exemplo de apostolado. Ele escolheu para que convivesse, para os enviar. Faça essa pergunta. Sabe, fica uma grande interrogação minha aqui. E eu vou cutucar um pouco mais. Hoje é dia de São Sebastião. Um homem que abriu mão de muita coisa. Do que você está disposto a abrir mão para Deus? Vejo tantas pessoas que são, foram ótimas professoras, são ótimas, estão aposentadas. Que tal fazer um curso de capacitação para ser catequista? Que tal você tomar uma atitude? Eu sou de igreja. Já esquentei muito o banco. Agora, me ponho a servir. Eu vou perguntar mais uma vez. Às vezes, você é jovem. Toca muito bem bateria. Por que só tocar na noite? Ou por que só tocar em outro lado? Por que não tocar na igreja? Você toca muito bem violão? Você faz uma boa leitura? A igreja precisa. Jesus conta com você. Ele precisa. Então, você toca a bateria? Vai na tua comunidade, se oferece. Vai tocar a guitarra? Você faz uma boa leitura? Você fala bem? Se ofereça na liturgia? Você sente que tem uma solidariedade com as pessoas que sofrem? Se põe numa ação social? Trabalhe no serviço das mesas, como diz. Seja um diácono sem ser ordenado? No sentido bom da palavra? Foi por ti, porque eu te amo. Eu volto a te dizer. Estamos no dia 20 de janeiro. E vou aproveitar hoje São Sebastião. O que você vai oferecer para Deus este ano? Padre, mas eu estou em soberba, estou cheio de coisa. Quando eu me aposentar? Ah, meu filho. Quando se aposentar, nem sei se você vai estar vivo. Aposentadoria hoje é o décimo primeiro mandamento. Não vos aposentarás. Pensa hoje. Nesse ano. Você não pode oferecer um pouco do... Um minuto, um tempo do teu sábado, da tua semana, para fazer alguma coisa, para acrescentar na comunidade. Deus está te chamando. Não sou eu. Ele está olhando para você hoje e está falando pelo rádio com você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. O que vai responder? Para mim, não. Para ele? Responda agora. Eu volto de lá. Queridos filhos e filhas, no começo do programa, até cometi um erro. Achei que era aniversário da cidade, do Rio de Janeiro, não é não. O programa ao vivo é assim. É que eu sabia que tinha uma coisa no Rio de Janeiro. Hoje é feriado na cidade do Rio de Janeiro. Dia de São Sebastião. Portanto, foi uma grande batalha que aconteceu no Rio. Os franceses foram derrotados pelos portugueses, expulsos da Baía de Guanabara. Diz a história que São Sebastião foi visto entre os soldados portugueses, combatendo contra o inimigo. Rio de Janeiro foi fundado a 1º de março de 1565. Nome, cidade de São Sebastião, em homenagem ao jovem príncipe, então com 14 anos, herdeiro do trono português, Dom Sebastião. Sabia que tinha alguma coisa. Filhos e queridos, escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Cláudia, sou de Minas Gerais, Nova Lima, tenho 50 anos e ouço a experiência de Deus através da Rádio América. Opa! Faz em dois anos que nosso filho Rian foi chamado por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus sentimentos. Nosso filho de 19 anos, mas sempre quisemos continuar a nossa família, sempre pedindo a Deus. Após o recebimento da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, sempre estive com essa medalha no meu ventre. Que bom! Sempre coloquei essa medalha dentro das minhas roupas e pedimos muito para nosso Senhor Jesus Cristo nos enviar esse milagre. O milagre veio. Estamos grávidos de quase seis meses. Que maravilha, Cláudia! Um menino que vai se chamar Samuel. Estamos muito felizes por recebermos essa graça através da medalha de Nossa Senhora das Graças. Deus nos honrou com o Samuel, que nasce em fevereiro e vai continuar escrevendo páginas de alegria e vitória em nossa vida. Amém! Obrigada, Deus. Obrigada, Nossa Senhora das Graças, pela graça alcançada. Toca o sino, que é cristão. Toca os trombeiros da vitória. É nossa, junto de Deus. Amém! Amém, Cláudia! Você se emocionou no final. Claro, Samuel. E que lindo nome, viu? Lindo nome. Meu abraço, Cláudia, de BH. Me acompanha pela Rádio América. Minha saudação a Dom Valmor. E filha, fevereiro, mês que vem, que cresça em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Daniela. Deus abençoe, Daniela. Amém, bem, seu padre. Deus abençoe, seja bem-vinda. De onde você fala, filha? Fortaleza. Minha saudação, a querida Fortaleza. Me escuta por que rádio? Rádio. Dom Bosco. Dom Bosco. Minha saudação a Dom Bosco e também as outras emissoras. Tem a Shalom, o Padre Antônio Furtado, a Jangadeiro, o Ciro Tomás e a todos que acompanham aí. Pois não. Ao arcebispo, claro, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Diga lá, Daniela. Ai, Padre, é um prazer falar com o senhor. Padre, é o seguinte, eu estou passando um momento muito difícil com a perda do meu pai. Dia 31 de outubro, meu pai, ele andava muito de bicicleta, com muita responsabilidade. Infelizmente, um caminhoneiro avançou o sinal e passou por cima dele. Então, assim, Padre, as pessoas quando chegam para mim falam assim, ai, chegou o momento dele, estava na hora dele. Então, assim, Padre, eu não sei nem como lhe explicar. Eu não aceito, assim, quando as pessoas veem a mim para dizer isso, porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele nos ama tão profundamente, ele só quer o nosso bem. Onde é que Deus vai querer que uma pessoa tire a vida da outra tão trágica como o meu pai ou de outras mortes trágicas por aí. Então, assim, está me doendo tanto a forma quando eu vi meu pai ali estirado, quando o carro passou por cima dele todo, ao outro lado do corpo dele, e ainda consegui doar uma córnea dele, né? Então, está muito doloroso, Padre, como para mim e também para minha avó, porque meu pai era filho único, ele cuidava da mãe dele com muito amor, era um ótimo filho. Filha. Nós estamos sentindo muito a família, então, assim, Padre, eu estou tão triste, eu estou sentindo um coração tão vazio, porque eu sei que quem está me ajudando é Deus, porque Deus é muito maravilhoso, é só Ele que está me confortando a mim e minha família. Mas a saudade é tão grande, Padre. Daniela, 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 meus sentimentos pela perda do teu pai, você pode dizer o nome dele e gostaria de levar no altar? Orlando Lopes de Souza. Orlando Lopes de Souza. E, Padre, ele faleceu no dia 31 de manhã, no dia 31 de antes, eu fui almoçar com ele, à tarde nós fomos velar uma tia dele, ô meu Deus, aí no outro dia eu sei, Padre, que a vida, só basta a gente estar vivo para morrer, mas eu não esperava meu pai morrer dessa forma tão trágica, eu fico pensando, ô meu Senhor, me dê força, Padre, porque está doendo tanto. Daniela, eu acolho a tua dor, uma certa revolta, angústia, mas eu gostaria de falar com você um pouquinho. Está certo. Filha, eu digo para você com toda certeza, você está num momento de luto, é muito recente, entendo o seu questionamento e é válido o seu questionamento. Jogar para Deus não é a melhor coisa, porque faz de Deus um padrasto, como algo negativo. Deus permite, Deus não quer. Com certeza. Essa é a situação de muitos ciclistas, infelizmente, não é uma situação única. de muitos ciclistas, é uma realidade do Brasil. No caso do seu pai, você, quando pensa isso, alivia você pensar de forma diferente? Olha, Padre, como eu estava lhe dizendo, quando as pessoas chegam para mim para dizer que chegou o momento dele, foi a hora dele, que Deus, eu não aceito isso que as pessoas dizem, porque como eu digo, Deus não quer isso. Mas sim, mas você conseguiu perdoar a raiva do caminhoneiro? Padre, eu não tenho raiva dele, eu não tenho raiva, eu estou à luta, eu não vou mentir para o senhor, eu não quero e se impune, apesar que não vai trazer a vida do meu pai, mas eu estou na luta para saber quem foi que matou meu pai, eu estou à luta, padre, eu não estou à luta, eu não vou mentir para o senhor, eu estou à luta. Ele tirou a vida do meu pai tão trágica e me disseram que ele ainda desceu do caminhão e quando olhou e viu meu pai morto, ele fugiu. Entendi. Eu fico pensando, meu Deus, será que esse homem dorme em paz? Porque ele acabou com a família inteira. Filha, eu não tenho respostas, porque eu também tenho perguntas. Agora o que eu te digo, você ainda doou uma córnea. Doei. Teu coração é nobre e essa dor vai amenizar, vai, você vai sentir o tempo, o tempo, filho. É o grande amenizador da dor. Eu sei, padre, quando eu me lembro, não sai da minha cabeça, eu venho dele ali estirado no chão, meu Deus. Reza comigo agora uma ave maria, vamos entregar a Nossa Senhora, ela já entregou o filho. Lembre, mais do que ninguém, ela sabe a dor de perder uma pessoa amada. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ao meu Pai. Ao meu Pai. Peço descanso eterno. Peço descanso eterno. Para mim. Para mim. E meus familiares. E meus familiares. Alivia essa dor. Alivia essa dor. Amém. Eu volto já. Volto com a leitura orante. Nossa Senhora, abenize essa dor. Amém. Eu volto já. São Sebastião, rogai por nós. Que aprendamos. E eu lembro da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro. E a equipe organizadora, creio que sob a tutela do Cardeal Dom Orani, trouxe como um dos santos para a juventude, São Sebastião. Eu gostaria de dizer, existe muita confusão sobre São Sebastião. Uns querem negar, como se não fosse um santo real. É fato. Ele é. Ele é santo católico. Por mais que seja um dos santos que entrou no sincretismo religioso com outras denominações, Deus, ele é um santo católico. Um santo que nos inspira devoção e exemplo de vida. Não é porque um santo foi para outros ritos e passou a ser um santo sincrético, como dizem, que perdeu seu valor. E uma vez alguém me pergunta, é verdade que Santa Bárbara, São Sebastião foram caçados? Não. Por favor. Não, não é verdade. O que precisa é se depurar. É diferente. Outra coisa. Não esquecer que quando se celebra um santo, pedimos a intercessão. Mas a segunda parte, tão importante quanto a primeira. Aprender no seu exemplo. Pegar os seus méritos. Se beneficiar do tesouro espiritual que os santos nos proporcionam. Buscar os seus exemplos. Eu já disse e repito. Hoje é dia de São Sebastião, era um soldado do exército. Nasceu na Arbonne, na França. No final do século terceiro. Muito cedo foi para Milão com os seus pais, onde foi educado. O pai de São Sebastião era militar e nobre. E, natural, o filho que seguiu o exemplo do pai foi ser militar. Chegou a ser capitão da primeira corte da guarda pretoriana. Você sabe o que é isso? Pretoriana é como são os guardas suíços hoje. Guardas pessoais do Papa. A guarda pretoriana eram os guardas pessoais do imperador. Era um jovem que recebia muitos elogios. Porque ele era correto, culto. Era bem muito benquisto pelo imperador maximiliano. Porém, ele cultivava dentro dele algo que ninguém sabia. Nenhum imperador era cristão. E isto era uma pena capital. Sempre que podia, visitava os cristãos. Lembra que eles eram sacrificados. Eles eram mortos. Quando possível, enterrava os corpos. Visitava os fracos, os necessitados. Ele, dizem alguns comentaristas. Estava explicitamente no exército do imperador romano. Internamente, no exército de Jesus Cristo. Mas chegou o momento em que ele teve que tomar um partido. E não hesitou. Perdeu as suas patentes. Perdeu aquilo que, para um ser humano, parecia ser de grande estrela. E passou um todo para o exército de Jesus. Eu continuo depois. Agora, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Tem que aprender essas coisas, gente. Eu sou apaixonado pela vida de santos, vocês sabem. E não é por acaso que a TV Evangelizar sempre tem lá o santo do dia. Acompanhe, ué. Não basta com querer ter TV católica. Tem que assistir e tem que colaborar. Provérbios. Provérbios. Capítulo 10. Versículo 24. Provérbios 10, 24. Para o injusto, acontece o que ele teme. Para o justo, é dado o que eles desejam. Eu sabia desse ditado, mas eu não sabia que era um provérbio. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o envia. O temor de Javé prolonga os dias, porém os anos dos injustos são abreviados. A esperança dos injustos acaba em alegria, mas dos injustos em fracasso. O caminho do Senhor é refúgio para o íntegro, mas para o malfeitor é terror. O justo nunca vacilará, os injustos não habitarão a terra. A boca do justo diz coisas sábias, mas a língua perversa será cortada. A palavra do justo destilam bondade. A boca dos injustos destila perversidade. Por que eu fiz num bloco só? Porque aqui são dois antagônicos. Destino do justo versus injusto. São várias máximas no mesmo contexto. Senhor, eu sei como o caminho é justo e às vezes me deixo atrair por esse caminho. Vamos ser honestos. Senhor, por mais que tua palavra revele, por mais que esteja claro que esse caminho largo não leva à salvação, me perdoe e me ajude. Me perdoe se estou trilhando esse caminho. Me ajude a ser. Senhor, está claro na tua palavra? O destino do justo e do injusto. Então, Jesus, pela misericórdia, por amor, me coloque no caminho da justiça. Eu não quero ir ao inferno. Eu não quero somar no inferno. Eu não quero fazer da vida um inferno, nem minha, nem dos outros. Me ajude, Senhor. Amém. Eu volto já. Você sabe que é uma decisão a ser tomada. eu não quero viver uma vida de inferno. Claro, eu acredito no céu. Eu acredito no inferno. Acredito e é claro, a igreja é clara nisso. Não é um lugar, é um estado. Acredito e acredito no purgatório. E é um grande erro quem pensa que o inferno e o céu é aqui. É um erro. Tem gente que diz. Aqui se faz, aqui se paga. Não, Senhor. Não. Tem muita gente que não pagou, mas vai pagar. Ué. É isso que a gente... O juízo final. Mas o que eu creio é que aqui se começa a acender o fogo. Aqui se começa a construir o céu. Isso eu acredito. Por que eu estou dizendo isso? Tem que tomar uma decisão. Eu não quero viver no inferno. Mas não lá, aqui. Mas a segunda decisão também é importante. Eu não quero fazer inferno na vida dos outros. Você conhece muito esse termo. Os antigos usavam muito. Deixa de me fazer inferno. Toma uma decisão nesse ano. No teu trabalho. Nas tuas relações. Eu não vou viver o inferno. Mas eu não vou fazer inferno na vida dos outros. Gente, isso muda. Isso é um posicionamento diferenciado. Porque você está se dispondo a só fazer o bem. Justo e injusto. Está aí na palavra. Filhos queridos, escute esse testemunho. O meu nome é Aparecida Beck. Eu sou de Joinville. Escuto o seu programa. Da rádio Arca da Aliança. Pois não. Na novena das mães de todas as mães. Que o senhor fez durante aquela semana. Antes do dia das mães ali. Eu estava pedindo o dom da gravidez. Para minha filha Cristina. Ela já tem uma menina de três aninhos. Que é uma densa. Mas ela queria engravidar novamente. Sim. E eu estava pedindo. Na hora que o senhor rezava. E pedia por todas as mães. E também por aquelas que desejavam engravidar. Eu colocava a mão no meu ventre. E pedia pela minha filha Cristina. E ontem. Ela me deu a notícia. Que estava grávida. Que ela já descobriu um dia depois do dia das mães. E eu estou muito feliz, padre. E eu quero agradecer por esse testemunho. A mãe de todas as mães. Nossa senhora, muito obrigado por esta graça. Por essa sua intercessão, mãe. E eu sou devota de Nossa senhora. Muito obrigado Jesus e Maria pela graça recebida. Queridos filhos, muito obrigado Maria pelas graças recebidas. Mas continuo a pedir. Meu abraço, João e Vilha, Aparecida. Mas continuo a pedir Nossa senhora. Tire a dor lá da Daniela. Do pai. Ciclista que foi atropelado. E de todos que estão sofrendo. Nossa senhora, alivia a dor. O sofrimento. Sônia. Deus abençoe, Sônia. Seja bem-vinda. Bença, padre. Deus abençoe, filha. Padre. Você fala de onde? Eu falo de Cornélio Procópio. Me escuta pela rádio. 104 FM. Meu abraço à rádio 104 FM de Cornélio Procópio. Por que você está chorando, Sônia? Padre, porque todo dia eu ouço o programa do Senhor. E eu vejo as pessoas, eu ouço as pessoas falar para o Senhor assim, que uma leva três anos, outra quatro anos para falar com o Senhor. E eu tinha um desejo de falar com o Senhor. Então eu falava assim, todo dia eu tenho um radinho que eu ganhei do meu pai, e eu fico ali ouvindo o programa do Senhor, assim, esses testemunhos abençoados. E aí eu falava assim, Deus, mas eu quero falar com esse padre um dia, se o Senhor me ama, o Senhor me deixa falar com ele, porque quatro anos eu não vou aguentar, não. Meu Deus, eu falei, ah não, isso ainda é para mim não, Deus, a minha fé, a minha fé grande. Desculpa. E olha, padre, foi assim, rapidinho meu, não foi quatro anos não. Tá bom, filho, que bom. Graças a Deus, eu tenho assim, nossa, a minha sogra, Carmelita Janone, que mora em Congonhas, ela fala para mim assim, porque ela também é fã do Senhor. Tá bom, mais de Jesus Cristo, só de Jesus. Hoje você ouviu o programa, eu falo todo dia, eu falo para ela. Mas então, Sônia, fala logo que daqui um pouco o sacristão tira a gente do ar. Não, padre, então, padre, o sonho que eu quero falar para o Senhor é o sonho que a minha filha passou em medicina. Amém. Ela faz medicina em Marília. Como é que é o nome da filha? É Nayara, Isabelle e Janone. Nayara. Isabelle, então, esse sonho era que eu falava, não, esse padre vai orar pela minha filha. Claro. Porque ela não conseguiu fies, padre. E para o Senhor ter uma noção, a parcela da faculdade é 9.300. Misericórdia de Deus. Mas a gente vai empurrando com a barriga. Nossa, eu não sabia que era tão cara assim, não. É, lá é uma faculdade que tem hospital lá dentro, é de primeiro mundo, então, mas padre. Mas todo esforço, todo esforço vale a pena quando é para os filhos, né? E eu quero que o Senhor ore por ela, eu quero que o Senhor, porque cada seis meses vem um acerto, padre. Entendi. Porque lá é semestral, então, um dia, padre, eu vou ligar para o Senhor, aonde o Senhor estiver, vai ser o maior sonho da minha vida o Senhor vir na formatura da minha filha de médica. Olha, eu me comprometo de rezar, primeiro, que ela consiga aproveitar o máximo, que o Espírito Santo a ilumine. Eu vou rezar para que vocês consigam pagar, mas não vou me comprometer de ir na formatura. Por quê? Não porque eu não quero, gostaria muito. Claro, meu Deus, eu vou no programa A Vida do Senhor, né, padre? Você sabe que esse ano eu tenho casamento de parentes, eles têm que marcar com dois anos, não é porque eu me sinto estrela, não. É porque se eu marco um compromisso, assim, eu abro mão das coisas particulares para honrar os compromissos. Mas agora, rezar pela Nayara, pode ter certeza, Sônia, eu vou estar junto em oração por ela e por vocês. Padre, o sonho dela era ser médica e ela já vai para o segundo ano, padre. Amém. Quer deixar mais alguém em oração, Sônia? É, eu quero colocar a minha família em Curitiba, eu tenho um irmão que está desempregado. O nome? O Célio Lucas. Célio Lucas, tá bom. É. Mais alguém? O meu filho que mora em Curitiba, o Rodrigo Janone. Tá. A minha filha, Patrícia Janone. Tá. A minha netinha, Nayara. Tá. Meu marido, Atílio Janone. Tá. Uma benção que Deus colocou na minha vida, uma moça que mora comigo é Neuza. Faz 28 anos que ela mora comigo. Dê um abraço, porque são anjos da guarda que Deus manda em forma de colaboradores. É, padre, falar em colaboradores, o senhor pede para a moça aí que atende, para ela pegar meu endereço para me ser associada, viu? Mas agora, já vai... Eu quero agora já. Tá bom. Puxa a linha lá. Meu abraço, Sônia de Cornélio Procópio, Rádio FM 104. Gente, você não vai conseguir ligar. Ela conseguiu, insistiu. Você pode ligar agora. 3, 2, 2, 1, 60. 60, tecle 1. Nossa equipe do calcinho está lá, esperando a sua ligação agora. Faça como a Sônia, de Cornélio Procópio. Eu quero já. Ligue. Eu vou para o intervalo e volto com a novena. Pela Santa e Chagas de Jesus nos vem a misericórdia de Deus. Pelas Santas e Chagas dolorosas e gloriosas de Jesus nos vem a misericórdia de Deus. Filhos queridos, hoje é aniversário de Dom Eduardo Pinheiro da Silva da Diocese, Jaboticabau, São Paulo. Aniversário da Rádio Alvorada FM 102.5 Rebouças, Paraná. Liberdade FM 87.9 Autônia. Nova Diamante FM 104.9 Diamante do Norte. Opção FM 104 FM Pombal Paraíba. Continuando sobre São Sebastião. Maximiano. Ele quis depurar todo o costume cristão do exército. No caso, Sebastião foi denunciado. Eu disse e repito, Sebastião tinha grande estima, a grande estima do imperador. Mas o imperador se sentiu traído. Foi quando, denunciado, Sebastião comunicou ao imperador que não queria renunciar ao cristianismo. Foi quando ele foi ordenado à morte, através de flechas, pelos seus arqueiros. Os arqueiros desnudaram, levaram-no ao estádio de Palatino. Colocaram-no no poste, dispararam sobre ele uma chuva de flechas e o abandonaram para sangrar até a morte. Irene, a conhecida Santa Irene. Uma mulher cristã, providencial, que apreciava a vida de Sebastião, junto com um grupo de amigos. E se assombrou quando chegou perto e viu que Sebastião ainda estava vivo. Desamarraram-no, esconderam-no em sua própria casa e curou as feridas. Passado alguns tempos, Sebastião, já curado, quis continuar seu processo de evangelização. Em vez de se esconder, se apresentou ao próprio imperador, Maximiliano. O imperador ficou assobrado. Maximiliano não deu ouvidos aos pedidos de Sebastião para que ele deixasse de perseguir os cristãos. E, mais uma vez, ordenou que Sebastião fosse açoitado até a morte. Até hoje, existe as catacumbas de São Sebastião. Sob um terreno subterrâneo na própria Via Ápia. Era onde se celebrava, antes de ser permitido, a igreja celebrar nas igrejas. Quem sabe um dia, façamos um padre em missão nas catacumbas de São Sebastião. A primeira basílica subterrânea da igreja. Vamos juntos? São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso mártir, São Sebastião. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso mártir, São Sebastião, alcançai deste mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos. O ter, o poder, o prazer. Ó glorioso mártir, São Sebastião. Protegei-a com a vossa intercessão. Livrai-nos de todo mal, de toda epidemia corporal, moral, espiritual. Fazei com que se convertam a Jesus aqueles que se perderam na fé. Socorrei-nos em nossas necessidades. São Sebastião, alivie as nossas angústias e trago de novo a Daniela de Fortaleza que perdeu o pai. Livre-nos das enchentes, das fatalidades, das estiagem. Proteja os agricultores, guarde a lavoura. Nas regiões onde falta chuva, nas regiões onde está chovendo demais. Senhor, livre-nos das epidemias. Pedimos, ó glorioso São Sebastião, cure os doentes, livrai-nos do contágio. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, ó Deus, por intercessão hoje de São Sebastião, mártir, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai todos aqueles que mais estão necessitados neste momento. Biba desta água, toma posse dessa graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso! O sol e mais sempre existir Flores nos lugares que me são E o caminho certo pra seguir Amém.